Salve, salve rapaziada! MVPzone chegando com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma ideia de um seguidor aí que deixou nos comentários o vídeo. Faz o rebuild tendo que aceitar todas as trocas que te mandarem, mesmo que sejam ruins e irrealistas. Tem que ser campeão com esse time. E é isso que a gente vai tentar, velho. Vamos aceitar todas as ofertas de troca que nos mandarem e vamos ver como que vai ficar a loucura desse time. E pra isso, eu preciso do seu like, que você se inscreva no canal, se puder me seguir nas redes sociais também, na descrição do vídeo, isso me ajuda demais a conseguir novas parcerias. Então Instagram, Twitter, enfim, se puder seguir nas lives também, agradeço muito, tamo junto e vamos para o vídeo com o Los Angeles Clippers, tá? Nesse desafio de rebuild não sou eu que controlo as trocas, tá? Vou só mostrar o time pra vocês. Reveçando essa posição de pivô, tá o Covington e o Batum. Deixa eu ver como que tá a rotação do time. Será que tá... é, tá 10 jogadores. John Wall de point guard, Paul George aqui de shooting guard e o Kawhi tá de SF. Porque o time tem muito PF, né? O time tem muito PF. Mas eu gostaria de um quinteto com o Paul e o titular, embora a defesa... Ah, defesa de perímetro dele é boa, de interior não é interessante, né? Acho que eu vou utilizar... pra dar até minutagem pro Terence Mann. Acho que eu vou utilizar o Kawhi de PF, tá? E aí eu coloco o Batum ou o Covington de SF-PF pra gente não ter tantos assim. Espero que alguém mande uma troca de um pivôzinho, né? A gente precisaria de um pivô novo pra fechar esse time. Então vou fazer a modificação. Paul George pra SF, Kawhi pra PF. Então agora a gente vai ter John Wall, Norman Powell, Paul George, Kawhi Leonard e Vika Zubat. Vindo do banco, o Morris, o Meno, o Greg Jackson, o Covington e o Batum. O Kenard tá ficando fora da rotação nesse primeiro momento, no início da temporada. Quando eu der play, vai estar autorizado a aceitar as trocas que nos mandarem, tá? Só esqueci de transferir a replay pra SF, mais um jogador, né? Faltou colocar mais um pra fazer essa rotação, porque todos os PFs aqui do time estão como pivô de posição secundária. O Covington até fez funções parecidas com essa quando ele tava lá no Houston Rockets. Teve alguns momentos, se eu não me engano, que ele jogava assim de pivô. Eu vou colocar o Nicolas Batum de PFSF. E aí a gente vai pra essa primeira temporada, cara. Já tô esperando a primeira proposta de troca. Já comecei a simulação da season. O time tá com mais vitórias do que derrotas. Chega a primeira oferta. Totalmente desnecessária pra gente. Porque o Clippers está enviando... O Clippers estaria recebendo Mike Muscala e o Williams pelo Norman Powell. Ou seja, aqui, rapaziada, aqui eu já perco todo o plano que eu tinha de usar o Paul George de SF. Porque agora eu vou perder o Powell. Paul George vai voltar pra SG. A gente recebe o Williams, que é um PF. E recebe o Muscala, que é um pivô. Posições de jogadores atualizadas. Recebemos mais uma proposta. Dessa vez a Zubuyu, o Kiolinic por Terence Mann. O nosso shooting guard e o Koffi. Cara, aqui já tá ficando um pouco exagerado. A quantidade de pivô no time. São dois. Mais dois no time, né, velho? O Jess topa a oferta. Claro, foi eles que mandaram. John Wall, Paul George, Kawhi Leonard, Maurice Zubat. Vindo do banco. O Linick, Jackson, Covington, Williams e Muscala. A gente tá com três pivôs na rotação. Alguém faz uma oferta por um pivô do nosso time? Não. Não! Não! Mais um pivô, não! Bruce Lopes e Jevon Carter por John Wall e Nicolas Batum. Aceitamos. Aceitamos mais uma vez. Agora a gente tem, cara, simplesmente... Pô, agora eu não preciso de... Sei lá, não sei. Eu não preciso... Não, o Kawhi já tá de SF. Eu ia falar que não preciso dele de PF, já era. Cara, a gente tem quatro pivôs no time, é isso? Utilizáveis, né? Lopes, Olinick e Zubat e Muscala. Quatro pivôs que dá pra utilizar. Tenho fé, alguém vai fazer uma oferta por um deles. Alguém vai ter que fazer uma oferta por um deles. Vai chegar uma oferta por um pivô. Vai chegar uma oferta por um pivô. A gente tá 19-13 na temporada. Temporada positiva pro Los Angeles Clippers. Só na expectativa de chegar uma oferta. Só na expectativa de chegar no front office uma oferta por um dos nossos quatro pivôs. Tá chegando em fevereiro. Opa! Caio Anderson pelo Zubat. Não é o melhor dos cenários, mas é mais uma modificação que chega pro time. Caio Anderson vem no titular. 78 de over, arremessador de três pontos. Zubat foi embora. Fevereiro tá chegando. A 2K tá de brincadeira com a minha cara. Miles Turner e Clint Capella por Paul, George e Preston. Quem mesmo que deu a ideia de fazer esse vídeo? O que é isso, cara? Capella e Miles Turner. O Capella vai jogar de PF no time. Não, isso aqui eu poderia arrumar pelo menos, né? O Capella pivô. Nossa, o Capella... É que o Miles Turner tá só como o pivô. Acho que chegava a botar o Miles Turner como posição secundária PF. Até porque eles passam a quadra pro chute. Tem alguma chance de dar certo esse elenco? Capella e Miles Turner. O Lopes também faz PF? Ou não? Não, ele tá só como o pivô. Vou colocar o Lopes também como PF de secundária. Porque eu acredito que ele pode ajudar a gente nessa função na reserva do Turner. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, opa, opa. Michael Porter Jr. e Kankar pra levar o Lopes. Tá, parte boa. A gente perde um pivô e ganha um jogador de outra função, né? Só que agora o Porter Jr. e o Kawai estão aqui na mesma. Ele é 6'10". Ele vai ter que virar PF, mano. Não, deixa ele a reserva do Kawai, mano. Deixa ele a reserva do Kawai. A gente precisava de um sexto homem, assim. Agora temos um sexto homem, né? Opa, opa. Monte Morris e uma segunda escolha pelo Olinic. As ofertas pelos pivô começam a chegar. A gente começa a receber proposta pelos jogadores bigs do nosso time. Isso é bom. Tem mais uma. Danny Green. É Danny Green. E uma primeira pique pelo Kyle Anderson. Kyle Anderson mal chegou. Já tá saindo fora. Porque o Danny Green não tá sendo utilizado, né? Nessa temporada. Nan e uma segunda escolha pelo Carter. Tá bom. Todo time tá trocando muito assim? Ou é só o nosso time que tá sendo perseguido pelas ofertas? Fevereiro tá aí, ó. Fevereiro tá aí. Vai chegar o último dia. Martin Struz pelo Morris e o Boston Jr. Cara, os caras nem... Os caras nem param no time e já tão saindo já. Seguimos, seguimos. Último dia de troca... É isso. Agora temos um time pro restante da temporada. Agora a gente não vai mais passar por situação de troca. Craig Jackson, Struz, Kawhi, Miles Turner, Capela, Porter Jr., Williams, Covington, Muscala e Caleb Martin. Lembrando que a gente perdeu o Paul George já essa temporada. Vamos simular o resto. Final de temporada. Cara, e aí? E o meu, e o seu, e o nosso Clippers ficou em quarto. 46 vitórias, 36 derrotas. Menos mal, né? Menos mal do que a gente talvez estava esperando. Do Kawhi, 21 pontos. Craig Jackson, 16. 14 do Porter Jr. 13 do Turner. 11 do Struz. 10 do Kennard. 10 do Capela. Nos rebotes foram 10 por jogo do Capela. 8.9 do Turner. Nas assistências, 4.7 do Kawhi. Nos estilos, 2.2 dele. Nos toques, 2.2 do Miles Turner. E a gente chega pra enfrentar o Golden State já no primeiro round. Será que esse time consegue passar do primeiro round? Parece um time meio esbagaçado, meio estranho. Mais um forte é o nosso garrafão, né? Acho que a gente teria que modificar de maneira que a gente conseguisse usar isso, né? A gente está usando um sistema defensivo já, ó. O sistema ativo é o defensivo. Round simulado. O Clippers passa pelo Golden State. Vai enfrentar o Pelicans, um dos times mais fortes dessa temporada. Tanto no 2K quanto na vida real. Está ali disputando a primeira posição no oeste. Eles nos eliminam. Tá, a bagunça começou, né? Pelicans e Sixers nas finais. Zion Williamson, Finals MVP. Vamos ver como é que esse time volta pra uma segunda temporada. Pra essa segunda temporada, o time vai como? Vai com o Jevon Carter, Struz, Porter Jr., Kawhi Leonard, DPF, Capela de Pivô. No banco, Rose, Williams, Martin, Covington e Jordan Walsh. Os outros jogadores que tinham aqui, que vocês conheciam, acabou o contrato, né? Então a gente está com a rotação um pouquinho diferente. O Derrick Wilson também está com a gente. E vamos esperar que nessa temporada dê mais certo, né? Assim, a gente foi bem, né? Chegamos nos playoffs e tal. Mas tem que manter ativos bons, mano. Senão eles vão mandar ofertas de trocas bem ruins aí. Vamos lá. E já chegou a primeira. Pelo Capela. Jones e Kyle Anderson. De novo, Kyle Anderson. É ele voltando, velho. Ele já passou por Los Angeles nesse save. Mas agora ele está voltando. Bom, pelo menos nós ganhamos um PG melhor, né? Só que agora nós estamos sem um bom pivô no time. Por incrível que pareça, dessa vez o nosso problema é um pivô. Não é um PG. E vem mais um PG. Talvez é a temporada dos PG no time. TJ McCannell pelo Martin. Agora já temos quatro PG. Igual a gente tinha quatro pivôs na temporada passada. O Pistons quer o McCannell pela primeira escolha de draft. Boa. Boa. Ajuda a gente. O quê? Ajuda a gente. Xavi Artilma e uma primeira escolha pelo Jordan Walsh. Perfeito. Chega um pivô para o time. Mal chegou, já está saindo. Porque o Walker Kessler e uma segunda escolha de draft foram oferecidas. Cara, a galera deve ver isso aqui. Cara, o Clippers está aceitando todas as ofertas de troca. Manchete nos jornais. O time está indo mal. 11, 12 e 12 agora. Os caras devem estar vendo esse noticiário. O Clippers aceitando tudo que estão mandando. E aí, qualquer jogador que não dá certo no time deles, ele... Aí, não. Acabamos de pegar o pivô. Estão mandando o 3-man por ele. E agora? A gente volta à estaca zero, né? Passaram dois pivôs pelo time. Nenhum dos dois está mais com a gente. Voltamos a ter mais guardas do que Biggs. Rudy Gobert e Tony Bradley pelo Porter Jr. E o Derrick Rose. Agora vai dar certo, hein? Olha o reforço chegando. Joey Harris e uma primeira pick do Nets pelo Tyus Jones. Saia duro. Quando o cara estava dando certo no time, a gente perde ele, tá? Complicado, mano. A gente estava com um PGzinho bom, velho. Mas beleza. A gente tem o 3-man ainda, né? Acho que o Derrick Rose saiu. Tá, tá suave. Por enquanto. Opa, Patty Mills pelo 3-man e uma primeira escolha. Mais uma oferta por um PG. Deixa eu ver como é que a gente está ficando de PG agora. Tem o Jevon Carter e tem o Patty Mills. Tá. Beleza, beleza, beleza. Ainda não está ruim. Opa, Finder Smith e uma segunda escolha pelo Kyle Anderson. Não queria o Finder Smith, velho. Mas beleza. Acho que aqui, tipo, não faz muita diferença um pelo outro, né? O Robert Covington, quem pegou a vaga de PF titular aqui. E vai acabar o período de troca, né? A gente já está aqui no mês de fevereiro. Vai ter a escolha dos All-Stars. Eu vou pular aqui. E aí? The Jones? É o Damian Jones? Damian Jones e uma primeira escolha pelo Jevon Carter. Cara, accepted. Peraí, Mills é o nosso PG titular agora, velho. Socorro. Williams, de novo? De novo, não, cara. Esse cara já foi do meu time, 2K. Ele já foi, ele já passou por aqui, cara. Preciso de um PG, preciso de um PG. Cadê os free agent? Aqui, ó, free agent. PGzinho, PGzinho. McLeodin. Quem mais? É, vai ter que ser o McLeodin, velho. Acho que ele vai aceitar, né? O mínimo. Ele aceita. Beleza. Zach Collins pelo Damian Jones. E uma segunda escolha. Fechado. Acabou, né? Acabou. Agora a gente pode simular o restante da temporada. Já chegou no último dia de troca. Vamos até o fim com esse time agora. Jamoran escolhido como MVP. Calouro do ano, Nick Smith Jr. No Nets. Sexto homem, Emmanuel Kikley. Jogador de defesa, Yannis. Mip e Sheldon Sharp. Como que o nosso Clippers vem? Pra disputar o play-in, velho. Vai disputar o play-in contra o Lakers. 39 vitórias. Deixa eu ver em pontos como é que ficou nessa season. Kawhi, 22. Rudy Gobert, 14. Ross, 12. Nossa. Cara, o nosso time piorou em relação ao ano passado. Gobert, 11 rebotes. Assistência, 7.6 do McLeod. A gente tinha os dois por jogo do Kawhi. Em toques, 1.7 do Gobert. E aqui. Como que é esse Lakers? Javon Carter, Dean Weed. Terence Davis, LeBron e Eiji. Acho que a gente perde, hein? Play-in simulado. A gente ganhou. A gente ganhou. Vai disputar aqui o primeiro round contra o Memphis Grizzlies. Do Jamoran, Bane, Zaire Williams, Jackson Jr. e Capela. Perdemos. Aqui perdemos. É o segundo contra o sétimo. 4x1 pra eles. A saga continua. Eu acredito que uma hora a gente vai ter um bom time. Zion contra Jason Tatham. Melhor pro Jason Tatham. Finals MVP pro Boston. Vamos pra terceira temporada. E agora tem um detalhe importante. Acabou nossos PG. Acabou nossos SG. Tem a renovação do Kawhi. Finney Smith, Williams e o Gobert. A gente precisa de várias funções. O Van Vliet tem 30 anos. Será que rende ainda? Seria o Van Vliet e o Kawhi juntos de novo, né, mano? Acho que é uma boa pra unir eles outra vez. Fora isso, o Malik Monkzinho chega nesse time. 4 anos. Último ano opcional pra ele. Van Vliet aceita. Deixa eu ver aqui. Bogdanovic, Jordan Clarkson, Allen, Gary Harris, Seth Curry. Seth Curry pelo mínimo. SF Buddy Hilde, que pode jogar de SG. Deixa eu ver quem mais tem por aqui. Alto Porter, Royce O'Neal, Okoge, Niwara. Vamos no Bogdanovic. Bogdanovic. 3 anis pra ele. Buddy Hilde aceitou. E o Bogdanovic também. Mas aí não deu pra trazer os dois por conta do nosso teto salarial. Bom, vamos tentar o Curry de novo. De SF e PF. O Porter, o Monk tá vindo. Ah, cara, agora não vai dar pra trazer o Monk. Não deu pra trazer o Monk por conta do nosso limite salarial. Bateu no teto também. PGzinho reserva. O Derek Rose de novo, a gente tentou trabalhar com ele, mas levaram do nosso time na temporada passada. Tem o Richardson aqui também. É um bom jogador pra gente contar. Raulzinho, sempre. E um PF pivô agora pra fechar. Montrezerro, Cornell, Hernan Gomes, Cousins. Cousins. Prime. Time escalado pra essa nova temporada com Van Vliet, Bogdanovic, Kawhi Leonard, Finney Smith, Rudy Gobert. Ah, sim. Depois de ter perdido o Paul George, acho que esse é o melhor time que a gente já teve. Zé Collins, Otto Porter, Derek Rose, Williams e Richardson. Eu tô prontinho pro CPU vir estragar meu time. Primeiro, oferta de troca. Shimezi Meru contra... Contra não, né? Pelo Zé Collins. Tá bom. Até que não foi tão ruim. Perdemos um jogador que reserva no time. Agora uma oferta pelo Finney Smith, nosso PF titular. A gente aceita, né? O Cameron Payne. Mais um PG pro time. A gente tá sem PF, hein, mano? A gente tá sem PF. Vamos ter que transferir o Kawhi pra PF agora. Pra gente começar a transferir jogadores de SG pra SF. Alguns jogadores que podem fazer essa função. Então, o Kawhi vai pra PF. O que a gente tem? Aqui tem um Richardson. Até o próprio Bogdanovic podia fazer essa função também, né? Agora acho que tá bom. Vamos continuar a simulação e aceitando ofertas. Oferta enviada pelo Phoenix Suns. Uma primeira escolha. E o Dmitry Nevsky. Por uma primeira escolha nossa de 2026. E o Mero. Ah, cara, é palhaçada, viu? Os caras vieram pegar uma primeira escolha nossa. Já que vocês estão aceitando tudo, me dá a sua primeira escolha. Continuamos, hein? O time tá bem essa temporada. Opa, Bogdanovic pelo Kevin Love. A gente tava sem PF, né? Eu vou acreditar que o Kevin Love ainda rende. E vão levar embora o nosso Derek Rose pelo Steven Adams, é isso? Steven Adams e uma segunda escolha com o Swap. Perdemos o Seth Curry e o Derek Rose. Quem que tá fazendo o PG pra gente? Ah, tamo de boa, né? Tamo de boa. Na verdade, tamo sem SG bom, né? SG tá em falta pra gente. O Josh Richardson pode voltar a ser SG. Agora a gente tem o Gobera, o Adams e o Cousins. Esqueci até de transferir o Cousins pra PF, mano. Embora o over dele esteja muito baixo, né? Não sei se ele vai ser utilizado. Olha quem está querendo voltar pra casa. Bogdanovic, trocado pelo Josh Richardson. Volte, o bom filho da casa torna. Passado fevereiro, ficamos salvos, velho. Essa temporada, pelo menos, não fizeram ofertas monstruosas ali, roubadas pelo CPU pra roubar os nossos jogadores. E a gente tem um time aí com o Gobera, Van Vliet, Kawhi, Kevin Love, Bogdanovic. Dá pra sonhar, velho. Não dá, não dá, não. A gente tá quase ficando de fora dos playoffs, mano. 40 vitórias, 37 derrotas, 38, 39, 42. E agora, Jamoran, MVP. Calor do ano, Xavier, Booker, sexto homem, Pascal Siaka. Hã? Sexto homem? Jogador de defesa, Ivan Mobley, Jaden Ivey como Mip. E a gente passa de novo pra ter que jogar o play-in, tá? Ponto ação nessa temporada. Kawhi, 20, 18 do Van Vliet, 17 do Gober, 13 do Payne, 12 do Bogdanovic, 11 do Love, 12 rebotes pro Gober, 7,8 assistências do Van Vliet. Aqui, nos estilos 1.9 do Kawhi, nos tocos 2.4 do Gober. O primeiro round do play-in será disputado contra o Blazers. Lembrando que se a gente perder, a gente tem mais um jogo ainda, né? Lillard Sharp, Dylan Brooks, Jerez Walker e Yusuf Nurkic. Bom time deles, né? Vai ser disputado, velho. Play-in simulado, a gente ganhou. Então, a gente passou direto pra enfrentar o Houston Rockets. DJ Wagner, Jayle Green, Whitehead, Jabari Smith e Sengu. É um time jovem, velho. Time jovem. Houston e Clippers. E a gente passa no 4x3, velho. Deus é bom. Segundo round, contra o Oklahoma. Mais um time jovem. Produção, evolução. Shy, Gidei, Dort, Pocoshevski e Holgrim. Não mudou nada, né? Do time que é atual. Só que tá saudável o menino chat e a gente é derrotado. Somos derrotados mais uma vez. Play-offs simulados. De um lado, o Kevin Durant. De outro, ele. Anthony Edwards. Melhor pra quem? Pro Edwards. 91 de over. Finals MVP. Vitória do time Wolves. Quarta temporada do Clippers. Time para receber ofertas de troca pra essa temporada. Van Vliet, Rozier, Lavert, Kawhi Leonard e Gobera. A gente perdeu o Kevin Love. Não sinto que o time tá melhor, mas o Lavert chegou. Então, vou usar o Kawhi de PF nessa temporada. Temos a chegada do Rozier. Temos a manutenção do Van Vliet. Vamos lá, velho. No banco, Boucher, Bogdanovich, Lopes, Vincenzo e Porter. Vamos simular mais uma temporada. E acaba o reinado de Kawhi no Clippers. Porque ele está sendo solicitado pra jogar no Raptors em troca do Pascal Siakam, velho. Pascal Siakam com 31, Kawhi com 34. Perdemos ele e o Lopes, tá? E agora? Bogdanovich também dando adeus pelo Team Hardway. Pô, o que o Bogdanovich já foi e voltou é brincadeira, né? Infelizmente, Terry Rozier sendo trocado por Malik Monk e Drummond. Tava bom o time do jeito que a gente tava lidando, cara. Por quê? Ele de novo, o Luka Doncic, MVP da temporada. Calouro doando, Randolph Tinsley. Sexto homem, Ron Holland. Jogador de defesa, Ivan Mobley. Que ontem, George foi o Mip, tá? A gente termina mais uma temporada. Dessa vez, na quinta posição. Porque o melhor do que nas outras. 48 vitórias, 34 derrotas depois de por dois anos e pro play-in. Nas estatísticas, nessa temporada, Pascal Siakam liderou com 18. Seguido do Van Vliet, Monk, Gobert, Lavert e Drummond. Nos rebotes, Drummond 10.5, Gobert 9.6, Siakam 9.3. Nas assistências, 8.5 pro Van Vliet. Nos estilos, quatro jogadores com um por jogo ou mais. Nos tocos, três jogadores com um por jogo ou mais. Será? Nossa, mas a gente vai enfrentar o Pelicans já de cabeça, assim, velho. McCallum, George, Daniels, Zion e Strickland. Eles estão sem o Valanciunas, pelo menos no garrafão. 4x0. 4x0. Mas tem um time que estava em primeiro ali, que é o Houston, do Wagner, Jelly Green, Okoro, Jabari Smith e Alfred Sangum. Time bom, tá? Esquece. Bom é o nosso. Bom é o nosso, simplesmente. O que está acontecendo? Tudo dando certo para a gente, Pascal Siakam, 21 pontos nesses playoffs, hein, mano? O time está conseguindo pontuar bem. O time está entregando. É uma versão diferente. Uma versão meio californiana do Toronto Raptors, aqui em Los Angeles. Contra o Kings, do Fox, Malik Bisley, Danny Avdia, King Murray, Kinga Murray e Jalee Green. Não, Jalee Duren. Calma. Calma, senhores, que eu me empolguei. 4x2 contra o Duran. Vamos. Contra Kevin Durant na final, Durant. Nossa. Thayus Jones, Nick Smith, Brenda Ingram, Kevin Durant e Nesridge. Cara. Temos Van Vliet, temos Malik Mon, temos Lavert, temos Siakam, temos Gobert. A gente merece. A gente merece. Obrigado, 2K. Obrigado. Vamos, velho. Campeões. Campeões. Champions. 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 Deixa aí nos comentários qual a sua ideia de vídeo para a gente trazer aqui para o canal. Conseguimos o título com o Clippers aceitando as trocas que o CPU mandava para a gente. Não fui eu que fui atrás, só que na fria a gente já movimentava, né? Para ter ativos bons. Conseguimos. 4x2 do Nets. Fomos campeões da NBA.